Bom dia galera, Billy Jean Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros, mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders, iniciantes e traders iniciados, bom dia ao nosso grupo restrito, Petit Comité, Billy Jean começando mais uma prévia aqui do mercado, hoje quinta-feira, 22 de agosto de 2019, 7 horas e 54, 55 minutos, faltam um pouco mais de 60 minutos, faltam pouco mais de uma hora para começar o mercado de índices futuros aqui. O Billy Jean Trader já começa agradecendo aos likes que tem recebido, as novas visitas no nosso canal, aqui no YouTube, canal do Billy Jean Trader no YouTube, aos novos visitantes se inscrevam, clique no sininho para receberem notificações de novas postagens e a gente aos poucos vai alimentando aí com algumas informações, o nosso canal, tanto o nosso canal aqui no YouTube, o nosso Instagram, quanto a nossa página no Facebook. Por gentileza galera, curtam a nossa página lá no Facebook, deem uma olhada no conteúdo, apesar da gente estar publicando aí diariamente algumas coisas, tem algum conteúdo um pouco mais antigo, alguns textos, algumas dicas, algumas coisas e afins aí que pode ajudar aqui no, vamos dizer, agregar valor aqui no desenvolvimento de todos nós traders profissionais e principalmente aqueles que querem sair do status de iniciantes e amadores para traders profissionais. A gente acredita que está agregando valor aí ao aprendizado de cada um. O Billy Jean, ele fica muito feliz pelos feedbacks que a gente tem recebido também, né, principalmente aqui no canal do YouTube, as mensagens de pessoal aí curioso para saber como que é isso, como que é aquilo, e principalmente aqueles que têm batido meta também. E aqueles que não aparecem explicitamente no nosso canal aqui do YouTube, né, que como eu costumo falar, como é pelas beiradas, mas que também estão aprendendo ou pelo menos não saindo no negativo, né. Mesmo que, e aqueles que batem a meta parcialmente e batem a meta e também não querem, também não tem obrigação nenhuma de aparecerem em nenhum canal, né. Isso vai de cada um e é muito pessoal. Falando um pouquinho do que interessa aqui, galera, do mercado, ah, só para fechar aqui a questão do YouTube, ontem o Billy Jean colocou aí, postou no nosso canal aqui do YouTube, né, como pode ser visto e muitos já viram, um resuminho aí de apresentação do nosso canal, né. A gente pede desculpa porque ainda está, estamos no começo, tem algumas pequenas falhas de áudio e de vídeo, etc., mas a gente devagar vai evoluindo, ok. E a gente aceita, como a gente sempre vem falando, críticas inteligentes e construtivas, claro, né. E os likes são sempre bem-vindos. Mas vamos falar um pouquinho de mercado lá fora, galera. Ontem o mercado bombou, como a gente pode ver aqui, olha, mini índice mais 2.4, né. O Ibov bombou também. O dólar caiu. Ontem, pela primeira vez, desde 2009, o Banco Central fez um leilão de dólar no mercado à vista, ou seja, ele pegou parte das reservas de até 550 milhões, M de Maria milhões de dólares, né, não de reais, de dólares para vender no mercado à vista e com promessa de comprar no futuro, que é o suave reverso, né. Teve algum efeito. Aqui a gente vê que caiu um pouquinho aqui, um pouquinho. Caiu menos 0,7% aqui a doleta, né. E ele vai seguir nessa venda diariamente, desde ontem, dia 21 de agosto, até o dia 29, né. A ideia é segurar essa doleta, porque o dólar é muito para cima. Apesar de ser excelente para empresas exportadoras, ele, para a economia aqui, ele causa alguns efeitos bem ruins, né, como inflação, dificulta a importação, tudo que é importado fica mais caro. Porém, para quem exporta, como Embraer, como Vale, como Suzano, e as empresas exportadoras de maneira geral, principalmente também de proteína animal, como JBS, Marfrig, etc., elas, para cada dólar que ela exporta, entram mais reais, né. Porém, o efeito no frigide dos ovos, ele é ruim para a economia. Então, qualquer país do mundo, principalmente os emergentes, né, ele sofre quando o câmbio desvaloriza. No caso aqui, como teve uma desvalorização da doleta, o nosso câmbio valorizou, ou seja, o real valorizou. E ontem, entre os países emergentes, o real foi o que mais valorizou, em função do contexto internacional também, e dessa forçação de barra aí do Banco Central, como eu estava falando ontem, desde o começo, né. Comprar dólar era meio complicado. Muito embora ontem a gente bateu meta na doleta, na compra, né, na compra aqui no começo de dia. Ele veio aqui num suporte, né, que a gente colocou aqui, de diário, inclusive, a gente apagou, porque mudou um pouquinho, e subiu. Não de diário, foi um suporte de 60 minutos, se não me engano. E subiu, subiu bastante. Subiu aqui, abriu no 40,17, chegou na máxima de 40,43 aqui, ó. Muitos pontos, né. Mais de 20 pontos, 26 pontos mais precisamente. Então, a gente, apesar de ir na contra, fizemos a meta. Desde a abertura, né, e largamos aqui, zeramos, quando a gente atingiu a meta. Isso graças à nossa visão, né, galera, de contexto, de floresta, isso é muito importante. E o setup Sniper 382, ele nos ajuda a enxergar isso. Ele não é um setup, ele é um conjunto de pensamentos, atitudes, ações, de operar ou não operar, né, de análise de mercado, de paciência. Então, ele é um conjunto dessas coisas. O Sniper 382, ele é muito mais do que setup. A gente chama de setup porque tem que dar um nome a isso aí, ok? Ontem, a imprensa tinha anunciado que o governo anunciaria, publicou, né, que o governo anunciaria a privatização de 17 estatais, no final ficou reduzido a 9, né, entre elas os Correios, se a GESP, alguns portos, ferrovia, e assim vai. Algumas, o CERPRO, né, que é a empresa antigas. A gente tem muito mais estatais do que Estados Unidos e Inglaterra, só para você ter uma ideia, galera. Inclusive, muito mais estatais do que aqui na América Latina. Então, isso traz um peso muito grande para o Estado, né, Como a gente vem falando aí, para a gente, a reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, que eu acredito que seja irreversível, ela é muito importante para o controle fiscal, né, da estrutura fiscal do país, né. O país quebra em um, dois anos se a gente não fizer essa reforma da Previdência. Porém, ela é necessária, mas não suficiente. A gente precisa que tenha uma reforma tributária, que é um verdadeiro caos tributário, né. Quem tem contador aí, conversa com os contadores, todo dia tem uma notícia enorme, é uma loucura. Inclusive, imposto que é antagônico, né, bitributação. E é uma loucura. Tem empresas aí que tem um verdadeiro exército só para cuidar do imposto. Então, a gente carece dessa reforma tributária. Graças ao bom Deus e a um pouco do bom senso em geral, ela está sendo discutida já no Congresso, né. E na esteira disso, um terceiro item da agenda, que também é muito importante, e a reforma administrativa. Quer dizer, diminuir o tamanho do Estado, né. E isso começa com as privatizações. As privatizações, elas têm dois efeitos, aliás, três efeitos interessantes. Diminui o tamanho do Estado, né. Aumenta a eficiência das empresas estatais. Eu conheço empresa aí que tem funcionário que deixa o paletó na cadeira. Ele vai lá só pegar o olerite dele como antigamente. Hoje nem vai mais porque é tudo pela internet, né. Então, a gente tem, vamos dizer, a diminuição do Estado, como eu falei, o aumento da eficiência e o mais importante, ou talvez um dos itens mais importantes, que é aumentar a grana que entra nos cofres do governo, nos cofres do governo, né. Seja federal, municipal ou estadual. O que dá um alívio também na estrutura fiscal, né. Ontem, a Petrobras, a gente, vou mostrar aqui, ela bombou, chegou a mais 7% de alta, coisa que a gente não via há muito tempo, né. Pelo menos esse ano não aconteceu isso ainda, né. A Eletrobras acima de 10%. Isso puxou, ajudou a puxar aqui o Ibov e o Menins, que vai na esteira, né. Então, a Petrobras aqui, o Ernst Lorenzoni, está com um discurso diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que não tem nada ainda confirmado. Muito embora, a Petrobras já começou a sua privatização, né. Ela vendeu a BR Distribuidora, para quem não sabe, e a TAG, que está atualizando aqui a minha plataforma. E a TAG, que é uma empresa de transporte de combustível, né. Ela já começou. Só um minutinho, galera. Só para atualizar aqui a nossa plataforma. Então, galera, é isso aí. Nos anos 90, né, a gente teve bastantes privatizações, como a rede ferroviária, muitas rodovias, né. A Embraer, a CSN, né. E foi, apesar dos protestos, foi muito interessante. Porém, no governo do PT, foi dada uma brecada nisso aí, por razões que todos sabem, né. O PT é muito mais estatizante, né. O que é muito ruim para a economia, em função desse peso e tamanho do Estado. Bom, mas vamos falar um pouquinho do mercado aqui, que é o que interessa. Vamos começar pela agenda de hoje, galera, aqui. Hoje a gente tem uma agenda meia morna, aqui, meia fraca, né. O nosso mercado, para quem não conhece, que os iniciantes começam às 9 horas, ou de futuros, né. Então, a gente tem aqui, às 9h30, então, um pedido de desempregos aqui, né, de auxílio-desemprego aqui nos Estados Unidos, dois tourinhos, às 9h30, chacoalha mais ou menos, mas é bom ficar atento, né. Tem aqui um PMI, aqui, de manufacturing, que é o índice de compras, né, de gerenciamento de compras da indústria, que é manufaturado, os dois tourinhos, às 10h45. 10h45 tem mais algumas coisas aqui, bababá, o que mais? Aí, entre meio-dia e 30h, 14h aqui, tem uma tentativa de um simpósio aqui, desse Jackson Hole aqui, né. Então, a gente tem uma agenda mais ou menos, né. Os mercados lá fora estão meio para baixo, vamos dar uma olhada, galera. Olhando aqui os mercados, olha o que aconteceu ontem aqui, né, com o Nasdaq, também ajudou, né, não foi só a Eletrobras e Petrobras que puxaram os mercados aqui. SP500, Dow Jones, Nasdaq, otimistas. Esse relógio vermelhinho aqui significa que os mercados estão fechados, como o Ibovespa aqui, o Ibovespa, a P3 aqui está fechada, né, 2%, bateu no teto aqui ontem, assim como o mini índice bombou aqui, mais 2,41, né. Agora na Europa, vamos dar uma olhada aqui, como que está a Europa? A Europa, galera, está meio, meio, meio mais para baixo aqui, levemente para baixo, né. Vamos dar uma olhada aqui, só um minutinho, deixa eu atualizar aqui. está meio no zero a zero aqui a Europa, né, DAX meio no zero a zero, Londres um pouco negativo, né, e assim vai. A Ásia fechou misto, né, está meio no zero a zero aqui. Por que o Bili Dimpos, que visitam o canal pela primeira vez, ele faz questão de mostrar isso aqui? Porque em função do comportamento dos índices futuros americanos e da Europa e do fechamento da Ásia, o nosso mercado pode fechar gap up ou gap down. Isso pode nos dar oportunidade, na compra, se abrir para baixo, ou de alvo de quem está vendido, e na venda, se ele abrir para cima, e alvo de quem está comprado. Isso não é call, galera, isso é mera opinião pessoal do Bili Dimpos, né. E a gente até tem feito alguns trades interessantes, né. Ou seja, para cima ele pode encontrar resistência, e para baixo, suportes. Resistência, oportunidade de venda ou de realização parcial, RP, e para baixo, de quem está comprado, e para baixo, realização parcial de quem está vendido, né. E, ou eventualmente, oportunidade de compra, claro, sempre olhando aqui a questão, só um minutinho, galera, sempre olhando a questão dos indicadores, né, conformação de velas, bandas de Bollinger, outros indicadores, percentual, etc. Ok? Vamos seguir aqui, olhando os nossos mercados aqui. Então, a Europa está meio no zero a zero, mais ou menos, né, nem para baixo, nem muito para baixo, nem muito para cima. E a Ásia? A Ásia fechou misto aqui. Fechou meio, a gente vê aqui Hong Kong no negativo, fechou no negativo, reloginhos em vermelho, mercados fechados. Japão no zero a zero, índice Nikkei. Seul também negativo, em linha aqui com Hong Kong. E a China, levemente positiva. Vamos dar uma olhada nos futuros aqui, americanos, principalmente. Bom, brasileiros aqui no vermelhinho, reloginho no vermelho, sírio, verde, que estão fechados. E futuros americanos também levemente negativos, né. O índice do medo, vamos dar uma olhada no índice do medo aqui, galera. O índice do medo, ele caminha contra os mercados. Se os mercados estão super otimistas, o índice do medo fica negativo e vice-versa. Vamos dar uma olhada aqui. O índice do medo, que a gente chama, o índice de volatilidade, é esse SP500 VIX, verde viado, índio, índio, xixi e xoxi. Ele está levemente positivo. Vamos dar uma olhada nas ações aqui, galera. Olha o que aconteceu ontem com o Petrobras, né. E olha a Petrobras. Ela bateu, acho que um pouco mais de 7%, mas fechou aqui em quase 6%. Os bancos foram um pouquinho para cima. A gente pode ver aqui também a Eletrobras, que deu uma puxada violenta. Olha a Eletrobras, galera, o que aconteceu aqui. Olha isso. Mais quanto aqui? Mais bombou, né. A Eletrobras tem sido muito volátil em relação à privatização, muito sensível. Ela vem desde o ano passado subindo bastante. Olha isso, Eletrobras. E Eletrobras, bancos e Petrobras, assim como o Vale, tem peso muito importante na composição do IBOV, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em commodities. O petróleo aqui, ele está agora levemente positivo, que é a energia, como eu falei. Em linhas gerais, é isso, galera. Vamos cantar os pontos aqui, para a gente fechar? Do mini dólar e do mini índice. O mini índice fechou aqui na faixa dos 103.150, ok? E o ajuste foi no 102.150, e o ajuste foi no 102.084, né? O que é que a gente vê para cima de resistência? O 102.270, a gente já tem aqui na cara dele uma resistência de diário, aqui um Sniper 382 de diário, essa linha laranjinha aqui pontilhada, no 102.430. Acima dela, 102.880, 103.070, ou 103.000 bola, né? O que mais? 103.220, 103.500, mais uma resistência de diário no 103.940, ou 104.000 bola, depois 104.400, para baixo no suporte. 101.880, 101.500, 101.300, o que mais que a gente vê? 101.000 bola, 100.740, essa linha aqui não tem nada a ver, essa linha laranja, 100.740, 100.240, e 100.000 bola, 99.740. Outros pontos a gente vai cantar aqui no Intraday, galera, vamos ver a doleta para a gente fechar finalmente. O mini dólar fechou basicamente em cima do ajuste, aqui no 40.021, 40.30, vai essa linha horizontal pontilhada preta, para cima o que a gente vê de resistência? 40.40, 40.45, 40.50, 40.56, essa linha laranja não tem nada a ver, mais para seguir estoque, 40.62, e 40.81. como o Banco Central está disposto a martelar, a descer o bangu aqui no câmbio, como eu já falei, o que a gente vê de suporte? 40.17, 40.12, 40.03, ou 40.00, 39.95, 39.80, 39.77. Aqui a gente tem já o suporte de diário, o primeiro suporte de diário, depois o 39.56, e abaixo disso a gente vê o 39.26. Para hoje, não se sabe, vamos ver o comportamento dos mercados. A agenda está morna, e como a gente viu, internamente aqui a gente não tem nem nada assim de grandes anúncios, ou coisa que o valha. Então, vamos que vamos, a menos de algum tweet que o Bolsonaro, ou o Trump, ou alguém importante possa dar, o nosso mercado deve ficar mais ou menos bem comportado hoje. Isso eu não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer. Galera, bom dia a todos, né, o Biridinho vai ficar na parte da manhã aqui, entrando e saindo, entrando e saindo, como a gente vem falando, muita calma nessa hora, o preço tem que chegar na gente. Bons trades a todos. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber novas notificações, façam uma boa ação, indiquem para alguém, algum amigo, vejam também os três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Obrigado. Obrigado.